Eu, tipo como? Eu conheço vários que se envolvem com piranha Troca que soma por uma que quer sugar Mete a aliança mas só que depois reclama Depois de tudo não adianta chorar Eu conheço vários que se envolvem com piranha Troca que soma por uma que quer sugar Mete a aliança mas só que depois reclama Depois de tudo não adianta chorar Vacilão, vendeu o meu atão e a bandida te largou Largou, largou, largou Vacilão, e logo com a de fé você cogitou traição Não pode ir, não, não, não Vacilão, vendeu o meu atão e a bandida te largou Largou, largou, largou Vacilão, e logo com a de fé você cogitou traição Oi, pode ir, não, não, não Acabando com a mente de todos os emocionados de plantão Mais uma visão mostra pra vocês De gerrotou Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Conheço Conheço vários que se envolvem com piranha Troca que soma por uma que quer sugar Põe aliança mas só que depois reclama Depois de tudo não adianta chorar Conheço vários que se envolvem com piranha Troca que soma por uma que quer sugar Põe aliança mas só que depois reclama Depois de tudo não adianta chorar Vacilão, vendeu o meu atão e a bandida te largou Largou, largou, largou Vacilão, e logo com a de fé você cogitou traição Oi, pode ir, não, não, não Vacilão, vendeu o meu atão e a bandida te largou Largou, largou, largou Vacilão, e logo com a de fé você cogitou traição Não pode ir, não, não, não Acabando com a mente de todos os emocionados de plantão Mais uma visão, mostro pra vocês DJ Roto Não dá, não dá O alvo levei do riguinho foi insano O menor tá pico, barulhando, becos em viola da favela Foi essa